Bem-vindos! A volta às aulas é sempre um momento de muita esperança e alegria. Alegria por receber de volta nossos alunos, por ter a casa cheia novamente. Esperança pelo novo ano letivo que está por vir. Esperamos que todos tenham uma boa volta e que esta jornada inicie com muita felicidade. Estamos felizes em receber vocês! Venham com alegria e muita energia positiva, pois a escola não é só lugar para aprender, mas também para crescer, evoluir e fazer novas amizades. Desejo um ano maravilhoso e muito sucesso!